Essa aqui eu vou passar um corinho pra vocês, eu vou fazer eu e o Beno, a embolada Serjão vai inclusive dar uma olhadinha porque é gostosa Depois você já vai pra seguinte, já fica logo aí Embolada Manezinho Araújo é o rei da embolada no Brasil Vocês podem cantar porque o refrãozinho é tão fácil, vou até ensinar, quer ver? Um pouquinho mais de violão A parte de vocês Pra decorar, hein? Diga, 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 diga onde é que tá? Diga, 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 diga onde é que tá? E diga onde é que tá? E diga onde é que tá? Eu vou te dizer É que no mar não tem navio, candeeiro sem sabio Nunca pode clarear Mas eu vou te dizer É que no mar não tem navio, candeeiro sem sabio Nunca pode clarear É que sou água da cacimba quando cheia Andei mais de lego e meia só pra te contar É que sou água da cacimba quando cheia Andei mais de lego e meia só pra te contar Oi, que papagaio louro, louro do bico dourado Vai dizer pra essa menina eu sou seu namorado Oi, que papagaio louro, louro do bico dourado Vai dizer pra essa menina eu sou seu namorado E diga, 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 diga onde é que tá? E diga, 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 diga de onde é que tá? E diga, diga, diga de onde é que tá? Oi, que diga, diga, diga de onde é que tá? E diga, 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 diga de onde é que tá? E diga, diga, diga de onde é que tá? E diga, diga, diga de onde é que tá? E diga, 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 diga de onde é que tá? Eu vou te dizer É que no mar não tem navio, candeeiro sem sabio Nunca pode clarear Mas eu vou te dizer É que no mar não tem navio, candeeiro sem sabio Nunca pode clarear Eu no mercado sou um produto procurado Um batalhão de mil soldados nunca vai me derrubar Eu no mercado sou um produto procurado Um batalhão de mil soldados nunca vai me derrubar Puxo um anzal que não tem peixe nem tem isca No teu beijo sai com a isca que vem pra me incendiar Puxo um anzal que não tem peixe nem tem isca No teu beijo sai com a isca que vem pra me incendiar Oi, que papagaio louro louro do bico dourado Vai dizer pra essa menina sou seu namorado Oi, que papagaio louro louro do bico dourado Vai dizer pra essa menina seu namorado E diga, 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 diga onde é que tá?